Net Folia Carnaval Guaxupé 2018. Oferecimento... Permita-se. Seja Unifeg. Planeje seus móveis com a Q-Mobile Movelaria. O Mais Sushi. O melhor da comida japonesa. Perca peso com o método de emagrecimento 5S. Virtual Informática. Soluções eficientes para o seu negócio. Projeto. Estamparia e confecções de camisetas. Fala galera conectada na Geminas TV. Essa semana já é carnaval. E o carnaval de Guaxupé. O carnaval 2018. O carnaval da família. Promete. E já para apimentar essa semana. Para todo mundo entrar no ritmo de carnaval. Nós estamos aqui com eles. Os nossos artistas. A prata da casa. João Paulo Molim, Maurício Farrar, João Narciso e JP Soar. Galera, sejam bem-vindos à Geminas TV de Minas Folia. Valeu demais. Vamos quebrar tudo. Antes de tudo, quero agradecer desde já ao Brasão Espetos e Cia. Por ter nos recebido aqui nessa noite maravilhosa. Recebido bem. Muito bem, né? Muito bem. Está recolhentado demais. Abraão Espetos. E a galera bem-vindos. Queijo gelada, carne de primeira, atendimento. Nota 10. Aproveitando aqui, já mandar um abraço para o Rogério Batata, para a Rose, para a Bianca e também para o Henrique. E já falar aqui, o horário de funcionamento da casa aqui, pessoal, vocês que ainda não conhecem, é de terça a sábado. O horário de funcionamento é das 18h às 23h. E no domingo, abre às 10h da manhã, fecha às 1h da tarde e depois volta às 18h e vai até às 23h. Então, obrigado Rogério, obrigado Rose, obrigado Bianca e também obrigado ao Henrique. Pessoal, agora vamos para as prós e para as cantorias. Bora, bora. Vou trazer bastante samba de raiz. Quero ver se o neném da Frosina, que é meu pai, canta uma música lá comigo. Essa é a minha intenção. Minha mãe também cantar uma música lá comigo. Fazer um negócio bem, relembrar muitas coisas que tocaram, que hoje não é muito ouvido. Mas tem muita gente que gosta e está carente. Esqueceram as brigas que deixou meninas. O Henrique, até hoje, não cicatrizou. Quando saiu o resultado, tranquei no banheiro e chorei igual uma criança. Cara, para mim é muito importante, eu toco muito fora de Boas Pés. Muita gente me conhece fora daqui. Eu nunca tinha tocado na minha cidade. Então é um momento muito especial. Vamos fazer de tudo para ficar marcado mesmo. Vamos fazer trem das onze. Vamos fazer uma versão muito top também das marchinhas também, do sambor. Muito forró, safadão. Vamos fazer muita moda do safadão. Sertanejo, tem que ter uns modão, né? Não pode faltar pelo menos um modão que é o meu estilo. Tem que ter para agradar todos os públicos. E o cantor também, né? Tem que ter uma moda. Então eu acho que o sertanejo, quando ele tomou a popularidade que veio esse sertanejo universitário, acabou entrando no carnaval. Então o carnaval não passou a ser uma festa só de axé. O carnaval, depois, eu acho que há uns seis, sete anos atrás, o sertanejo começou a entrar no carnaval. Entrou forte. Igual outras vertentes tem também, né? O funk, o eletrônico. Cada dia que passa vai ganhando muita força. Música Tem que agradecer pela prefeitura estar valorizando as pratas da casa. Eu sempre falei, bati nessa terra, que tem muita gente boa aqui. Estou indo para ver o João Paulo, que é da nossa cidade, o Dito Maurício Fará e o João Narciso, os dois da mesma cidade. Essa oportunidade é de extrema importância porque eles não tem noção, tanto que é gratificante para a gente tocar na nossa cidade e ver a casa cheia, ver o público descendo e indo lá. Música Cara, sensacional. Confesso que meu amigo aí do Bração Espetos não conhecia aqui, cara. Parabéns pelo lugar, viu? Muito joia mesmo. Deus abençoe aí. Muito top. Espetinho de primeira, cerveja gelada. Já passei muito tempo atrás para conhecer. Bacana, de qualidade. Show de bola. Eles estão de parabéns. E vamos trazer a galera para cá e vamos virar cliente aí. Música Hoje é você que está sofrendo amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu tirei. O sonho que sonhei. Isso não se faz. Eu acho assim, a galera, a gente tem que valorizar o carnaval daqui. Evitar talvez pegar estrada. Se a prefeitura está fazendo algo para a gente, para que a gente fique aqui. Os fulhões saiam para a rua para se divertir. Beba com moderação. Vamos beijar na boca. Vamos ser felizes, curtir. Música Galera, todo mundo convidado. Carnaval aí em Guaxupé. Do dia 9 ao dia 13. Galera, dia 9 às 8 horas. Pontual. O carnaval vai ser muito pontual. Oito horas já estou em cima do palco, quebrando tudo. Logo em seguida tem Maurício e toda a programação. Então eu espero todos vocês para a gente quebrar tudo lá na avenida e fazer um baita show para a galera. Vão ser três horas de Maurício Fará. Uma hora e meia João Narciso. Três horas de Maurício Fará. Vocês vão ter que me aturar durante três horas. Estou preparando um mega repertório para vocês. Aquela mistura louca. E dia 13, Demônios da Garoa, né Marquinhos? Tá vendo que legal? Demônios da Garoa e eu, JP Soares, na segunda-feira, junto com a bateria da mocidade dependente Padre Miguel. Simbora, galera. Vamos curtir um carnaval com a família. E depois de mim tem Os Men, uma banda de axé, que vai fazer um show zaço para vocês também. Música Eu já me despeço por aqui e agradeço mais uma vez ao Brazão, Espetos e Cia. Então muito obrigado mais uma vez, pessoal. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Marquinhos, obrigado, Brazão. E eu, muito convidado aí para vir conhecer esse lugar top demais, viu? Muito bem recebido aqui, brigadão de coração. Esperamos voltar mais vezes. Deus quiser, eu só volto se o João não vier. O João é ele? O João é ele? O Duque só quer o João. O João é ele. Oi, João. Oi, João. Antes de me despedir, deixa o samba estar mais louco O meu pedido final, mas eu não vou entender Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O povo foi feito de samba, de samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O meu pedido de samba, de samba pra gente salvar O problema disso tudo, Marquinha, é a hora que você desligar a câmera Eu tenho medo desses meninos aí Mamãe, eu quero mamar Hoje tá combinado, tudo no esquema, tudo organizado Vai ter samba, frevaxé e um pouquinho descolado Tá combinado, tá prometido Vamos combinar Se aquele lance rolar, nada de vacilar Se libera Vamos combinar, prevenir é viver o carnaval Ministério da Saúde, Governo Federal